O que é o filósofo? É, de facto, da ordem de uma certa musicalidade, um passador de filmes entrantes. E, desde o ponto de vista, eu gosto muito de brincar com as etimologias, e quando pesquiso um único, infelizmente, um único grande dicionário de etimologia portuguesa, que vem do Rupert Machado, que parece que eu terei muito engraçado de ver a proximidade entre a palavra cinema e a palavra cinerário. E, portanto, desde o ponto de vista, o cinema em Guadalupe é uma espécie de fornalha. E, neste caso, de facto, a temperatura atinge níveis que nunca foram atingidos na obra de Guadalupe. É um filme furioso, é um filme com as imagens e contra as imagens. Mas faz-me um bocadinho lembrar outro cineasta fotógrafo que funcionou há pouco tempo suíço, o Robert Frank, que, numa grande fatia da sua obra, a certa altura, é dedicada à distribuição, mais do que propriamente à criação e à produção. A produção através da distribuição, mas é maior. Do seu trabalho e do trabalho dos outros. E, portanto, vocês vão ver aqui, é uma experiência sensorial, uma experiência apocalíptica, que, eu costumo dizer, é uma espécie de flamoria da história, da história do cinema e do cinema da história. Só como corriga, antes de passar para a Enem, uma história que eu acho que ressoa muito bem nesta experiência. É uma história que nos remete, precisamente, para esse período de viagem, por alturas de maio de 68. Esse acontecimento que é, para muitos, o trailer das convulsões nas ruas e nas universidades, durante este período de grande inquietação, que foi a distribuição que foi, então, da diretor da criação francesa, o Henri Bonnebois, que foi o titular da Nouvelle Valle, que foi uma espécie de grande pai espiritual e grande educador do cinema para esta geração brilhante da Nouvelle Valle. E o Vandar conta, num documentário-entrevista, que chegou a sugerir, ele diz isto de forma muito séria, nós não recebemos o que é que é juposo e o que é que é sério e soleno, mas ele disse que sugeriu, ou havia um anular, em resposta à destituição pelo então Ministro da Cultura, André Malraux, ele disse que devia fazer uma de duas coisas. ou vender todo o espólio da Cinemateca Francesa, o património acumulado com um grande sacrifício, grande amor e devoção por Henri Bonnebois, e com esse dinheiro investir numa produção nova, portanto, num novo cinema, fazendo uma espécie de reset. Mas a segunda hipótese era pegar fogo a esse património, destruir toda a história do cinema. e o reset seria total, absoluto. Portanto, eu acho que a Zé Tandil também faz aqui uma espécie de reset, como eu digo, apocalíptico, convulso, e extremamente desafiante, não é? Quase um pouco que a Molotov lançou a história do cinema. Estava aqui a ouvir o Brise e a pensar que, com a memória do próprio filme na cabeça, foi muito difícil de agarrar. Nós queremos agarrá-lo a todo momento, queremos agarrar aquela imagem, mas o efeito de montagem não nos deixa agarrar o filme. E isso é muito interessante até em termos de experiência cinematográfica. e estamos a falar. Também referi-se a alguns dos primeiros filmes, Dois Dedes, O Vieira do Puro e Augusto Sul, que vão passar aqui. E é interessante fazer essa relação com o que foi o cinema de Valdário, que é hoje, ou seja, a evolução que teve em termos de afunilamento do cinema para uma linguagem pura. Ele já tinha esses jeitos desse, que podemos chamar de experimentalismo, acho que a palavra não é correta, mas veio chegar a este ponto em que nós estamos a ver o filme, enquanto matéria. Portanto, a película é muito importante, a questão da mão, o filme começa precisamente por isso, e é uma ideia que vai passar sempre de nós olharmos para o filme como qualquer coisa da mão, de pensar com a mão. Porquê? Porque é um filme de montagem, é um filme que vive desse trabalho da mão, da montagem. E eu queria focar este aspecto porque, nas entrevistas, ou melhor, na entrevista que o Valdário deu, que foi bastante mediática, só por si, por causa de ser, através do telemóvel, e na conferência de imprensa, ele falou, entre outras coisas, alguém me perguntou se ele preferia trabalhar sem atores, e, de facto, ele disse que já estava no ponto em que sim, ele não queria trabalhar com atores, queria trabalhar em sempre, portanto, as imagens, enquanto o facto presente e o facto ausente, aquilo que as imagens de hoje nos dão, dos factos, daquilo que existe, que é converte, mas há o facto ausente. E eu acho que o cinema tem essa função, por muito claro, de não estar nos células normais. e este facto da montagem é essencial para o filme, porque nós estamos a ver aqui uma relação pura, mas pura mesmo, entre o som e a imagem, entre a banda de som e a banda de imagem. e essa, e muitas vezes estão desfasado, é depositado, é assim mesmo, a experiência é essa, é de desfasar as duas bandas, e é curioso que vai dar uma coisa interessante para ele, mas isto já foi numa entrevista antes da apresentação em casa, que, para ele, se a banda de som é interessante, e a banda de imagens, e a imagem, as imagens são interessantes, as duas coisas juntas, tornam-se desinteressantes. E então, ao separar, há qualquer coisa que o nosso cérebro vai conectar, e portanto, essa relação é muito interessante, precisamente, no efeito de montagem deste filme. E eu achei isso muito curioso, porque é o primeiro a dizer uma coisa que eu acho muito má, que há países que dobram os filmes, mas eu acho que sim, que o filme não deve ser legendado. Ou se vê o filme sem legendas, ou se dobra o filme. E isso, aqui é uma, é essencialmente uma questão de audiovisual, de como é que nós experienciamos o filme, por isso é que é tão importante ver este filme em sala, porque só uma sala permite, e não uma sala de casa, porque só com um sistema de som especial, para poder, a questão técnica aqui é muito importante. E eu só queria mesmo reforçar esta questão da montagem, e lembrei-me do Orson Nelson, porque ele foi um dos grandes defensores da montagem, como ponto cultural do filme, porque é o momento em que o filme se faz, aliás, o Gaudari diz mesmo isso também, que a questão da filmagem para ele não é tão importante, deixou de ser importante neste ponto da vida artística dele, como ele consegue no cinema, e sim, o filme faz-se na mesa de montagem. E o Orson Nelson tinha muito essa ideia, e eu vou só ler um chertezinho que ele escreve aqui nos seus, são pensamentos recolhidos dele num livro, numa biografia em que se recolheram alguns artigos que ele escreveu, e onde ele diz assim, a única altura em que se pode exercer um controlo sobre o filme é a montagem. Quanto a mim, a fita de celulóide executa-se como uma partitura musical, e essa execução é determinada pela montagem. Da mesma forma que o maestro interpretará um trecho musical todo em rubato, outro tocar lá de uma forma muito seca e académica, um terceiro será muito romântico, etc. As próprias imagens não são suficientes, são muito importantes, mas não são mais do que imagens. O essencial é a duração de cada imagem, o que segue cada imagem. É toda a eloquência do cinema que se fabrica na sala de montagem. Ora, parece-me que isto vai exatamente do encontro ao que o Luís começou por dizer a questão musical da própria... O filme tem também uma questão musical implícita que vem através da montagem. E acho que fechamos o ciclo aqui nesta questão quase musical de partitura que tem este filme. Exatamente sobre essa questão desta espécie de música destrutiva, enxame, digamos por assim. Há uma passagem neste filme e ele vai atirando euforismos. Alguns são compreensivos, outros não. Às vezes há legendagens, outras vezes não. Foi o próprio Godard que assim determinou. Porque nós lemos o que ele nos dá a ler através dos legendagens e o que não. O que não nos dá a ler. Isso é muito importante também nesta obra, porque é uma experiência sensorial, é uma experiência desse ponto de vista de nos deixarmos levar por esta torrente. E a certa altura há uma passagem e a certa altura ele diz qualquer coisa, eu só vou tirar um fragmento deste fragmento, porque este é um filme de fragmentos de fragmentos. Ele diz que tudo o que vive deve ser emulado indefinidamente, incomensuravelmente. E portanto há aqui também uma espécie de grande escritor da máquina cinema do Godard, que vai acabar no meu ver. Por isso é que eu digo guardem-se para o fim. O Godard às vezes é irritante, outras vezes é extremamente fascinante, mas guardem-se para o fim porque no final acho que há um último sopro verdadeiramente. o álbum de sufro do Godard com imagens do Pleasir, do O'Fulls, que é um momento de êxtase e de destruição e de fim de linha. E nós vemos aí o corpo do próprio Godard relacionando-se com as imagens, com materialidades que são, mas ele próprio também entrar numa espécie de combustão e, pronto, quer dizer, e rebento, e istoira. E quando o corpo istoira já não há nada para montar. Sim, aliás, a questão da película aparecer, esta imagem que lá está da mão, que eu acho que foi a única coisa filmada para o filme. Provavelmente, sim. É mesmo a mão dele a tocar no película. Há outras coisas no meio da mente que foram filmadas até por ele. Sim, 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 são certos vários filmes. Mas pronto, este lado até também do colecionador e teórico que ele foi, eu acho que está muito aqui. Mas pronto, acho que foi o nome de roubar mais vezes. E pronto, acho que é isso, não é? Já estão todos avisados e preparados para esta grande experiência. Obrigado. 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 Obrigado.